Hoje, 30 de julho de 2024, aonde que eu estou aqui meu filho? Avenida Vilarim meu filho, aqui regional Vinda Nova, olha só. Olha só, cobrei do prefeito para fazer a revitalização aqui da Avenida Vilarim, quem acompanha meus vídeos aí já sabe disso, que eu cobrei quando eu estava fazendo o vídeo da bacia de contenção de chuva. Olha só, revitalizou meu filho, isso aqui é mais um resultado do meu trabalho de cobrança de obra, fiscalização, isso aqui é mais um resultado. Olha só, nesse caso aqui, parabéns para o prefeito, parabéns, que está fazendo a coisa certa, que é revitalizar isso aqui, porque essa pista aqui, ela estava um lixo. Quem passa por aqui, sabe exatamente o que eu estou falando. Eles fizeram vários remendos aqui e ficou ruim demais, ficou ruim, mas ruim assim, muito ruim. Agora vieram aqui, revitalizou, ficou novinha e aí é o seguinte, o que eu posso dizer? Parabéns, é simples assim, parabéns, porque eu cobro, mas se faço o serviço certo, vou dar os parabéns também. Eu sou coerente com o negócio, não tem esse negócio de só cobrar, só ficar cobrando, não. Fez o certo, vai ter os parabéns, é exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Aí, revitalizou daqui para cima. Aqui tem essa bacia aqui, a primeira bacia de contenção que eles fizeram, essa aqui, que falaram que ia ficar de uma altura, de um prédio de 35 andares. Olha lá, conversa fiada. Ficou, foi nada, conversa para boi dormir. Agora, o importante é isso aqui, cobrei do prefeito, falamos para ele fazer a revitalização. Da Avenida Vilarinho, revitalizou ela e ficou bom demais. Não vou para lá não, porque ali em cima ali é a MG 010, acho que é isso mesmo. Indo para lá, você vai para Pedro Leopoldo, Santa Luzia, Lagoa Santa, passando a MG 10 para lá, no sentido esquerdo meu aqui. Vamos voltar aqui na Vilarinho, Vilarinho que é importante, aqui que é importante. Então, revitalizou ela. Então, o povo aqui de Venda Nova, o que acontece? Aqui em Venda Nova, a região nova Venda Nova, aqui é o seguinte, aqui tem mais de 260 mil habitantes. Aqui na região, regional Venda Nova, mais de 260 mil habitantes. Então, essa pista aqui estava um lixo. Fiz vários vídeos aqui na bacia de contenção falando sobre isso. Mas agora, o prefeito entendeu a necessidade e veio aqui e revitalizou ela. Agora, tem que revitalizar ela até lá em cima. Até onde ela encontra com a Padre Pedro Pinto, acho que é isso que chama. Tem que chegar até lá em cima, porque se fez só a metade, não. Tem que continuar com ela para cima aqui. Mas aqui é onde revitalizou. O povo que mora aqui sabe exatamente o que eu estou falando. Ficou bom demais. Portanto, o povo que mora aqui na região, compartilha esse vídeo, meu filho. Compartilha esse vídeo com o povo aqui da região, no seu grupo de WhatsApp, da família. Grupo do WhatsApp aqui de Venda Nova. Eu estou mostrando aqui exatamente a revitalização dessa pista aqui. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Então, o prefeito, nesse quesito aqui, tem que dar os parabéns para ele. E ficou bom demais. Ficou um luxo, meu filho. Isso aqui, ó. Top demais. Mas montei no lombo dele, cobrando ela. E agora, saiu o resultado. Olha o resultado aí, ó. Pista novinha. Agora falta aqui vir colocar as faixas. Faixa horizontal aqui, ó. Preciso de colocar. Tudo certo aqui, tudo maravilhoso, tudo bonito aqui, ó. Mas falta simplesmente agora colocar as faixas. Para ficar um serviço. Completinho, completinho, ó. Parabéns. Parabéns, prefeito. Porque eu critico você demais, meu filho. Você não faz o negócio certo, eu critico. Agora você fez o negócio certinho aqui, ó. Meus parabéns. E fico feliz também. Que está fazendo a coisa certa. Tem que aprender com Marília. Marília, prefeito de contagem. Revitalizando as venidas todas. Deixando tudo bonito, tudo bem feitinho. Prefeito de Brasão tem que fazer a mesma coisa. Mas de qualquer forma aqui, ó. Demorou. Mas fez a revitalização. Ninguém não cobrou isso aqui, ó. É eu que fiquei no lombo do prefeito aqui, ó. Finalizar meu vídeo aqui, que é um vídeo de... Era quatro minutos, eu estou com cinco embucado. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixe seu like. Comente. Compartilha. E desde já o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos. E minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. E eu, meu filho. Ah, eu. Voltar pra cá, volta pra cá. Milhão. Olha que o móvel aqui, ó. Parou aqui. Pegou o passageiro. Vai embora. Vai embora no sentido Belo Horizonte. Valeu. Um abraço a todos. Olha só que maravilha. Fico feliz demais. Quando o governo, o prefeito, faz o civil certo. Olha só que maravilha. Ficou top. E aí a pessoa economiza o combustível. A pessoa economiza em tempo de viagem. Manutenção no carro vai ser muito baixa, porque a pista está revitalizada. Tem que parar com isso de plantar, de tampar buraco. Tampar buraco não funciona. Foi isso aqui, ó. Revitalização. Fica top. Parabéns, prefeito. Parabéns, senhor. Fez a coisa certa aqui, ó. Valeu. Um abraço a todos.